Gente, eu vou passar por César, porque o César é uma testemunha da dificuldade que é alinhar a pauta. Nós não conseguiríamos fazer nada do que fizemos se não fosse o apoio do Sebrae Rondônia. Um apoio genuíno, engajamento, fantástico. Mas não é simples. O mesmo Sebrae Rondônia tem dificuldade de entender esses processos complexos. Eles estão muito mais na pauta de promover os produtos da Amazônia do que na pauta de organizar a cadeia. Isso significa caminhar para o que fizeram com o açaí. E, não sei se já comentei com vocês, o açaí hoje tem uma demanda crescente de 15% ao ano e uma oferta de 5%. Nenhum dos problemas da cadeia foi resolvido. O cara continua subindo de uma maneira arriscada um pau de 20 metros para pegar um cacho de açaí. A otimização dos plantios não ocorreu. Ou seja, não prepararam a oferta, não organizaram a cadeia e agora o açaí está caminhando para ser um risco do ponto de vista ambiental. Porque o caminho de você, no peixe, por exemplo, forçar a venda, eles já estão fazendo uma ação para vender, estamos aqui em Angola. Se você forçar a revenda sem ter criador, sem abastecer, você vai forçar uma pressão sobre os rios, sobre a pesca não sustentável. Fala aí, Sérgio, você tem acompanhado isso? Minha câmera está ao contrário aqui. Está bem, está bem. De fato, sim, acho que isso é importante, até, Fernando, nos dias, no início de dezembro, esse alinhamento. Dos conceitos e, principalmente, o papel de cada um, a responsabilidade de cada ator. Cada um olha uma parte, não olha o todo. Em geral, olha só o... não consegue olhar tudo. E essa visão de produto, a gente vê como a gente perde, né? Você falou do açaí, tem a castanha, né? Castanha do Brasil, que é da Bolívia, principalmente. Assim, a gente não tem uma visão de cadeia, né? E olhar mercado e ver todo o processo para... E olhar só o produto, né? A gente cai esses riscos. Uma estratégia interessante que está sendo feita lá em Minas, né? Que a gente viu semana passada. Acho que isso é uma coisa boa para explorar. E alinhar os atores principais. A gente viu, eu não participei da reunião, mas a gente conversou, né? Como cada um olhou uma parte e olhou o seu, né? Olhou todo o processo. Então, é importante nos dias um e dois, nessa dinâmica, a gente ter esses alinhamentos. O que se quer, o foco do trabalho, do polo, né? O papel de cada entidade, né? E todo mundo olhar para o mesmo processo. Senão, a gente sai de lá e as pessoas voltam a fazer individualmente, né? O que olhava antes. Eu vou insistir nessa tese com a Marion, porque realmente... Lembra o que o Revaldo falou há duas semanas atrás? O entendimento é o nosso pote de ouro. Ou a gente consegue produzir um entendimento. Não é uma questão de solução técnica. Vocês têm todas. É uma questão de entender quais são as dificuldades do setor como um todo, como o César falou. Por exemplo, a Marion não conseguiu, nem eu, nem o César, envolver o gestor do SEBRAE em Coelho. Nem esse, nem o anterior. A gente vai conseguir essa semana. Graças a Deus. Tudo indica, César, que o Antônio Coelho me ligou e ele disse que ele estava em viagem para Portugal. Então, ficaria mais fácil quando ele voltasse de viagem. Ele deve ter chegado hoje. E aí, essa semana, ele vai marcar com a gente. Que bom, Mário. Então, o esforço de levar para a Rondônia o Antônio Carlos é central. Da mesma maneira, ministro, que a gente não conseguiu sensibilizar a Embrapa Oriental. Se a gente não tiver a Embrapa Oriental e o SEBRAE do Pará, o próximo passo que é fazer o Pará vai ser muito difícil. E, como o senhor está vendo, não é que o Meles não seja parceiríssimo do projeto. É porque essas instituições, cada um tem a sua dificuldade de capilarizar essas visões. Então, vamos precisar entrar um pouquinho mais forte no operacional para garantir Goiás e Pará e Rondônia. O Corte do Nordeste ficou para trás porque o Nordeste não se interessou pelo projeto. Eu acho que a gente vai ter que voltar lá depois de Rondônia para tentar fazer esse mesmo alinhamento. Bom, Romano, por favor. Qual a sua visão da urgência da outra vez? Foi muito bom. A questão já é ritmo. E acho que tem uma coisa objetiva, é concentrar efetivamente em Rondônia para mostrar. É como você está dizendo, a questão da comunicação. Tem que gerar aquilo que vai fazer sentido e vai fazer ponte para essas grandes mudanças que nós estamos fazendo. Eu sou mais otimista, acho que na medida que Rondônia inicie o processo, inicie bem, continue evoluindo bem, a gente tem condição de começar a atrair e motivar os stakeholders das outras áreas. No caso, foi citado o Pará e o Nordeste. Quanto a essa questão conceitual, a gente vem batendo nisso aí, você sobretudo, Fernando, e foi uma das âncoras de lançamento do Foro do Futuro, como uma proposta de mobilização em torno de reflexão e de extração de conteúdo, de ideias, e principalmente, obviamente, de influenciar, para usar uma palavra da moda aí, nas redes sociais, mas influenciar num plano mais, efetivamente, de ideias que agora evoluem para aterrissar em demonstração. Eu sou um pouco mais otimista quanto à questão do grande enfrentamento, porque alguns canais que a gente tem, a gente fala, por exemplo, os canais institucionais, tipo ONU, FAO, eu acho que a gente já tem densidade de conteúdo e os canais abertos para ajudar a mudar a visão, trazendo, agregando aquilo que, por exemplo, a FAO. A FAO sempre foi rotileira, trabalhava muito mais com informações, dados, estatística, rigor, e ela, a gente pode tê-la como um canal, nada de especial, mas um canal institucional que é necessário. Agora, esse mega desafio complexo das linguagens, isso aí eu acho que vai levar tempo, essa notícia aí, por exemplo, que o Rui deu para mim, foi uma coisa fantástica, porque nós tiramos aquilo que a universidade hoje coloca na cabeça da moçada, ou deixa de colocar, que não tem, assim, uma visão real, prática das coisas, começaria a demonstrar que ela fez o dever de casa também, dizendo blá, 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 só não dá. Então, ela está vindo para o lado de cá. Então, são encontros muito, muito importantes. Enquanto isso, aí, Evandro, vamos mostrar também, vamos plantar árvores, etc. E nós, eu acredito, no nosso micro espaço, falo, por exemplo, do meu, eu tenho certeza que a gente está evoluindo. Em gente que trabalha com agenda dura, muito dura, super tradicional, mas a gente está evoluindo. Essa questão, por exemplo, vou dar um exemplo pequeno, a Embrapa já faz isso há algum tempo e certamente pode evoluir, falar de balanço social, onde eu trabalho, eu liderei esse processo, estruturalmente a gente está preparando e trazendo gente de fora que possa dar contribuição. Então, são âncoras. Aí não vamos falar apenas de stakeholders, no sentido geral, são âncoras realmente muito relevantes. e acho que o Fórum do Futuro pode dar essa contribuição, confirmando e iniciando e fortalecendo, sobretudo, essa questão da percepção, do sentido social, como você fala aí. E aí é o seguinte, de novo, no caso de Rondônia, nós temos que concentrar, por quê? Não podemos considerar nem a hipótese de não dar certo. Esse é um ponto-chave. O SEBRAE, como um grande âncora de ajudar a fazer, tem credibilidade, tem capilaridade, tem estrutura, e atualmente tem muito mais abertura, mas a parte toda que você falou lá, dos empreendedores, a academia, etc., então, o momento é esse, de concentrar ali. E o César falou bem, para daqui a uns dias, três semanas, pouco mais, a gente decantar isso aí nesse seminário e ajustar os detalhes de alinhamento. Então, é isso aí. Esse bordão, não podemos enxergar, é muito bom, Paulo. Eu vou abrir a reunião da comunicação amanhã com esse bordão. Eu peço que o Nazareno, duas coisas que ele comente, mas que lhe ajude a divulgar dentro da rede da UFLA, a nossa reunião de amanhã, que vai fazer muito sentido para todo mundo entender que não é principalmente uma reunião de contribuições técnicas e científicas. É uma reunião para, por exemplo, a nossa Sílvia Massurua, chefe-geral da Embrapa Informática, entregou ontem o projeto do setor. O que a gente está pedindo para ela é não apresentar em Rondônia as questões tecnológicas que envolvem o projeto, mas sim para que ele serve, como é que ele vai ser uma ponte entre o que será feito no polo democrático e os anseios da sustentabilidade econômica, social e ambiental? Como é que a integrar todas as fazendas promove a inclusão sustentável? Ou seja, dá significado ao que se propõe. E a gente ainda tem muito a caminhar nessa relação. Nazareno, por favor. Ô, Fernando, pede alguém para mandar o link pelo e-mail meu, que eu já cheguei em casa. Só faça o... Fernando, eu vou fazer isso aqui amanhã, eu vou passar sobre a reunião da comunicação, não só para aquele grupo de trabalho, mas para o pessoal da nossa diretoria de comunicação, Anelisa, o pessoal que tem acompanhado. Eu é que talvez não participe com vocês, porque eu vou estar me deslocando para o Brasil amanhã. Eu vou amanhã para o Brasil, e eu retorno só na quinta-feira. Eu saio daqui por volta de meio-dia e tem uma rodovia até a Confins, coisa de três horas, três horas e meia, depois eu pego a avião, é provável que eu fique sem internet no período. Mas eu coloco o nosso pessoal aqui ligado lá com você na reunião. Agora, eu acho que não tem praticamente nada a acrescentar aqui, eu acho que a sua provocação foi muito oportuna, gostei muito. Aplaudi aqui também o microfone que estava desligado, a câmera também. Eu estou no celular e no outro computador que não tem câmera nem microfone. O celular tem tudo, mas eu tenho dificuldade de operar ele aqui no Google Meet. Mas eu acho que foram muito oportunas as colocações. Eu fiquei muito feliz também de ouvir a fala do professor Rui, concordo com você, é chegada a hora mesmo das ciências sociais se envolverem um pouco mais nesse nosso trabalho, principalmente para fazer com que o que a gente faz ou o que a gente intenciona chegue de fato até a população como um todo. E uma preocupação que eu sempre tive é que as nossas instituições, principalmente, trabalho inclusive no fórum, nós temos que ir, antes de tudo, fazer até uma consertação interna entre o pessoal das ciências sociais e o restante das áreas de pesquisa, porque a gente tem conflitos internos difíceis aí. Às vezes, o pessoal das ciências sociais das nossas instituições, as universidades principalmente, ao invés deles nos ajudarem a levar o que a gente intenciona para a sociedade como um todo, às vezes até eles também levam uma mensagem contrária àquela que a gente prega, porque há uma dificuldade muito grande de entendimento interno, às vezes, em algumas instituições. É um grupo bem distinto de pesquisadores. aqui na UFLA, por exemplo, a nossa instituição, ela teve uma tradição até muito recentemente só nas ciências agrárias, então, muito forte nas chamadas ciências agrárias. Foi praticamente na minha gestão que nós abrimos para outras áreas do conhecimento, além das ciências da saúde, as engenharias, também às ciências sociais. E houve alguma resistência, inclusive, aqui da nossa comunidade acadêmica, à época, para nós abrirmos um pouco mais o leque nas ciências sociais, pela resistência que há da pesquisa tradicional das universidades em fazer esse tipo de consertação com essa área. Mas é possível, a gente tem conseguido trazer esse pessoal para o nosso lado, e eles hoje têm atuado como verdadeiros parceiros nossos, fazendo com que o que a gente gera aqui de conhecimento, de tecnologias, chegue de uma forma um pouco mais efetiva aí na sociedade. Mariano, eu queria, antes de mais nada, agradecer a sua eterna atitude colaborativa. E isso aí que você está fazendo, se a gente pensar a Rondônia, eu botei no e-mail de vocês, a agenda da comunicação estratégica para a ciência. Nós já temos confirmados você, Tuval, e o reitor de Viçosa, o Demetrius, no dia 1º. E aí, essa agenda que está sendo pensada aí com o Evaldo, poderia estar na mesa para vocês discutirem, ainda mais se o ministro conseguir confirmar a presença do Moretti. Nós teremos uma unidade de visão de encaminhamento que poderia ser apresentada às instituições de ciência como um todo, como uma carta de Porto Velho para as instituições de ciência, alguma coisa assim. Ótimo. Então, o nosso... Pedro Avel, por favor, Pedro. O caminho é esse mesmo. Eu acho que essa iniciativa de Rondônia não pode dar errado, tem tudo para dar certo. E eu chamo a atenção do professor Evaldo que nós estamos conduzindo alguns trabalhos aí, professor. A questão de fundo não é... O problema até não é o Brasil. A questão de fundo é a mudança do foco do capitalismo, da produtividade da mão de obra para a produtividade dos recursos naturais. Isso... Esse problema não é só do Brasil. Inclusive, atrás disso, toda essa confusão aí que está no mundo de Trump e desse conservadorismo liberal que está em crise no mundo aí, a democracia está em crise no mundo, por trás disso está essa mudança de... Vamos dizer assim, do que alavanca o capitalismo. Nós chegamos num ponto que robôs, etc., que não tem mais ganho. Ter ganho de produtividade da mão de obra hoje é contra o capitalismo, é contra a geração de... A geração do lucro, né? Então, nós temos que partir para a radicalização do uso dos recursos naturais. E não é à toa que os bancos centrais ou o BIS, está todo mundo... O discurso do presidente do Banco Central do Brasil em Glasgow foi claro nesse sentido aí. Agora, independente dos problemas que nós estamos tendo interno aqui, ele foi lá e mostrou, olha, o Brasil é uma potência ambiental. Ou seja, nesse novo paradigma do capitalismo, quem vai dar as cartas é o Brasil. E isso é uma puta de uma ameaça para o capitalismo chinês, por exemplo, que está baseado na mão de obra, né? Então, é isso que está em jogo. Agora, internamente, também é muito claro que há essa resistência de mudança do paradigma da mão de obra para a mudança do paradigma ambiental. O maior exemplo aqui que deu um tiro no pé, eu acho tremendo, foi a Prosoja. É um exemplo claro dessa resistência que nós não queremos saber dessa história de ganho de produtividade em cima de recursos naturais. Nós continuamos querendo ganhos em cima daquela trajetória que tinha, que é o avanço da terra, etc. Agora, quem vai resolver isso aí é um problema. Nós temos entrevistado vários políticos e várias pessoas aí, os quatro candidatos do centro que despontam aí como candidatos do centro, o Alessandro Vieira, o Mandetta, a Simone Tebitt e o Eduardo Leite, nenhum deles faz a menor ideia do que fazer com isso. Os radicais, então, nem pensar, o discurso do PT e o discurso do Bolsonaro continua, polarizar, então, esse é o problema do Brasil, está muito claro que precisa mudar esse discurso, há uma resistência enorme, inclusive política, porque os dois grandes candidatos aí se baseiam na manter essa trajetória, né? E como é que muda isso? Não é um processo fácil, não. Não é fácil e, sinceramente, o pessoal lá está mais otimista, mas eu vejo dificuldade que o Brasil vai acordar para isso e haver uma mudança, porque ninguém quer, né? E talvez aí o polo de Rondônia seja um embrião, inclusive, político para mostrar para a campanha política que, olha, o mundo está mudando esse discurso da Greta e etc., e também não tem fundamento, é polarização isso, né? O que está por trás disso é outra coisa. Agora, não sei qual a velocidade que isso vai avançar no mundo e não sei, mas isso está em aberto e aí a gente está provocando é que cabe às universidades e certas instituições de pesquisa do Brasil refletir sobre isso, né? O Ministério da Ciência e Tecnologia deveria ter um olhar muito grande sobre isso, que é a bandeira do presidente do Banco Central, do Eduardo Campos Neto, é essa bandeira, né? Mas não tem eco, a gente entrevistou ele e, claramente, ele está, ele tenta, mas ele está isolado aí na, nessa discussão, aí. E o apoio do Fórum do Futuro? Tem o apoio do Fórum do Futuro? É, eu acho que passa por aí. Nós estamos na vibe certa. Pedro, você é uma célula que se inicia num corpo doente. uma célula que se inicia num corpo doente. Ô, ministro... Uma célula que é o futuro, né? Espero que sim. Ministro. Agora, na entrevista com o Campos Neto, foi engraçado que ele pegou e botou a mão na... Ele estava falando conosco, assim, muito prazer e tal. Aí, sobre o futuro, ele botou a mão na câmera, ficou tudo escuro. Eu estava mediando, até eu falei, presidente, desculpe, mas deu um problema na sua comunicação. Ele, não, só estou mostrando o nosso futuro. Está negro. Negro. Mas a comparação do ministro aí da célula, uma vez ele falou e eu uso sempre. Na verdade, quando eu ouvi pela primeira vez, não era célula, era um broto novo no pau podre. Isso. Bem agronômico. Muito bom. Muito bom. Ô, Pedro, essa sua reflexão fecha o ciclo aqui com brilhantismo. Brilhantismo. do político-econômico-estratégico que a gente está propondo. Cada um de vocês traz uma contribuição fundamental. O Paulo Romano não fala em urgência. O Evaldo põe um caminho prudente e muito importante que é a gente não bate no jogador, a gente bate na bola. a gente não precisa ser contra ninguém, mas nós temos que ser afirmativos no caminho que a gente está indo. O ministro tem sempre essa visão universal que agora a gente está conseguindo aterrissar. E a questão da urgência é factível. Nós podemos realmente, se a gente trabalhar no loco do polo, começando em Cacual e pensando grande, a gente vai chegar lá rápido. a Helena quer falar, pô. Fernando, a minha sugestão parece até muito ingênua, mas eu queria sugerir para você que coordena essa pauta tão brilhantemente, que a gente coloque mais mulheres na tela. que a gente tem uma tela que tem a Lelê do meu lado e tem a Marion. Será que é só esse percentual de participação feminina? Olha o caso mais recente de duas figuras femininas emblemáticas, a Greta, que foi tão falado, e a Marília Mendonça. A Marília Mendonça dá de 10 a 0 na Greta em termos de número de pessoas que ela impacta e impacta grande parte dessas mulheres no campo. Então, vamos aproveitar Rondônia para colocar mais mulheres na tela, viu, Fernando? Da nossa parte, a gente tem dois projetos para poder colaborar, o Plantir de Árvores e o SGI para as escolas públicas. Eu gostaria de ficar mais nos bastidores. Quem vai falar em nosso nome vai ser a Lelê, que está aqui do meu lado, e a Tânia. Eu queria que a gente caminhasse nessa direção e dar mais voz às mulheres. Viu, Marião? Tudo bem. Isso é um ponto fundamental, porque a nossa proposta é não deixar nenhum item dos ODS desatendido. E o gênero é um deles e cada vez mais prominente. O que eu complemento a sua ideia? É preciso sair da caixinha agrícola. tem brilhantes modelos na economia e na gestão que a gente não vai buscar a participação dela. A gestora da IP, por exemplo, é uma pessoa fantástica, não é partidária, economista. Você tem a Maria Cristina, que foi presidente da CSN. você tem vários exemplos de pessoas que pensam em economia, desenvolvimento, planejamento, que não são da caixinha agrícola. Isso vai enriquecer muito, juntando essa sua colocação, porque, botar mais gente da agricultura, é bom, mas não atinge o nosso objetivo de estratégia. Fernando, eu acho que essa sugestão do Evandro é fantástica. inclusive nós temos, Vervaldo, uma ex-aluna de Viçosa, Fabiana Alves, que é executiva do Rabobank holandês, que é uma figura extremamente emblemática, pessoa de nome da Fabiana Alves. Opa! É o Ecrac, viu? Ela formou em Viçosa em 1992. Você pode fazer o contato? foi do exterior, fez a Fundação Getúlio Vargas, e hoje ela é diretora executiva no Rabobank, aqui no Brasil. Você pode fazer o contato com ela? Não, não há problema, não. Nós vamos ter talvez uma live com ela depois de amanhã, talvez. Porque seria fantástico se ela participasse de um reunião com nós, para entender a nossa visão, e eu tenho certeza que possamos uma contribuição dessa. Inclusive, Fernando, eu tenho a impressão que talvez o Rabobank, nesse sentido, de sustentabilidade econômica, social e ambiental, pode ser um cofinançador dessa iniciativa. Fantástico, fantástico. Início, professor, o dia aí. É, eu gostei muito da reunião, acho que foi uma discussão brilhante em termos de filosofia, trabalho, direção. Agora, eu sempre fui muito cauteloso e acho que o mineiro tem uma expressão que ela é fundamental. A sopa quente se come pelas beiradas. o fórum tem que achar o caminho de obter resultados os mais rápidos possíveis para que ele possa ser acreditado e creditado. Porque não é fácil de você querer fazer a mudança do fundo do prato quente para as beiradas. mas das beiradas para o prato fundo quente você é capaz de obter bons resultados sem se queimar. O Paulo que me acompanhou há muito tempo sabe disso. Eu sempre fui muito cauteloso. Se possível, eu gosto de enfrentar o inimigo, vamos chamar assim, num campo de batalha onde possa haver igualdade. de armas e munições. E a igualdade de armas e munições se você só consegue com exemplos você seja capaz de fazer. Eu me lembro bem, o Paulo talvez, não sei se ele estava comigo, nós definimos ainda lá no Largo na Praça 15 do Rio, lá no Bolo de Noiva, que a Embrapa e a Embraté seriam os dois instrumentos que nós iríamos trabalhar. Um gerando tecnologia e o outro transferindo e apoiando essa tecnologia, porque nós tínhamos dúvida com relação a muitos exemplos anteriores onde a facilidade do crédito tinha levado o sujeito a distorções. Em Minas, isso foi rigoroso demais. O projeto era seguido quase que por um técnico previamente preparado e que ele conduzia o processo sem permitir nenhuma distorção. E o de Brasília, nós fizemos a mesma coisa, pegamos o PCRI, o PCI, como falavam, e estrichamos no Polo Centro. O Polo Centro também teve uma coordenação muito interessante. o grupo recém-criado da Abicar, transformada em Embraterra, foi treinada intensamente para acompanhar os projetos. E o resultado foi benéfico, que nós tivemos, eu diria, um mínimo de distorção. Ela era quase impossível de ser feita, porque, além da assistência técnica, o agricultor tinha assistência creditícia, e uma dependia da outra. E, além disso, tinha o trabalho da extensão, que nada mais era do que uma educação informal da família. E os exemplos foram rápidos a serem mostrados. Deu certo demais. Então, através desta exemplificação, nós ganhamos espaço e conseguimos o que nós não tínhamos condições de ter, manter aquele recurso que foi definido. Deu briga internamente, eu não vou dizer que foram todas flores. Teve muito espinho, sim, mas nós mantivemos aquela proposta equivalente a 3 bilhões de dólares para os 5 anos. e a coisa funcionou. Então, quando você tem exemplos que você pode mostrar quantificando-os, qualificando-os, na discussão você vai por cima, porque o outro só tem suposições. esta tem sido a nossa experiência. Eu tenho muita esperança que, se nós conseguimos organizar a Rondônia, como? eu tenho muito interesse que isso aconteça e de forma rápida em Rio Verde e Goiás, que a coisa vai funcionar com o mínimo de intervenção nossa. E a intervenção nossa é exatamente nesse redirecionamento que eu entendo. O desenvolvimento é da pessoa humana. Deus nos deu os recursos naturais e a inteligência para saber usá-los. Se nós não basearmos isso como ponto fundamental, nós não vamos a lugar nenhum. O recurso natural vai ficar e nós vamos passar na miséria. Você não transforma isso em riqueza. Objetivamente, você tem que dar passo a passo. Volto à imagem do menino. a sopa está quente e começa pelas beiradas. Você chega no fundo do prato sem esquemar. Essa é a minha observação. Rondônia pode ser sim, mas nós temos que mexer em outros focos também. O exemplo que eu estou prevendo para Rio Verde em dar esse terceiro salto que nós estamos insistindo vai ser um cala-boca de muita gente. Muito pessimista, muito negativista, outra coisa semelhante, vai se calar. Outra coisa que eu chamo atenção é o Nordeste. O Nordeste tem focos hoje que são exemplares e que nós não podemos perder tempo, já foi a ciência quem fez e está fazendo. Se nós aglutinarmos gente boa cabeça em volta disso, não tem erro, gente. Não tem erro. Agora, se nós tivermos exemplos, mudar conceitos fica muito mais fácil. é evidente que o Brasil está numa discussão boba e que está nos fazendo perder muito de nossas possibilidades. Agora, isso tem que acabar. O povo brasileiro está chegando numa exaustão. Os erros cometidos pelos eleitos estão sendo quase constantes e as mudanças que se esperava para a democracia de ser feita de quatro ou cinco gerações em gerações, pior se começar a acontecer de eleição para eleição de quatro ou cinco anos como é o Brasil. Isso é que eu acho perigoso. Aí nós vamos queimar muito recurso, muita inteligência, muita capacidade, muita competência com baixos resultados. Vamos tentar organizar esse pessoal. Vamos tentar fazer um trabalho chamando para a junta de nós os empresários que tenham a mente mais aberta, que possam discutir isso mais calma e claramente. eu me lembro bem, eu comecei a explicar e parei, não sei por razão, quando nós fomos aprovar no Congresso a criação da Embraterra, nós tivemos oposições e eu tive que ir lá explicar. Eu não me esqueço disso, eu estava com o microfone na mão e veio uma pergunta bastante intrigante, o senhor está otimista demais, o que o senhor quer fazer é mais de uma geração. Eu aproveitei que eu não podia me ajoelhar e fazer o gesto, peguei o microfone no meio da mão e agradeci, falei, olha, você está me dando a grande chance, se nós fizermos isso numa geração, o Brasil será feliz. Eu acho que vai ser mais de uma também. Agora, se nós não fizermos nada, nós não vamos fazer nunca. E o projeto acabou sendo aprovado e bem aprovado. Infelizmente, depois de nossa saída, se deturpou tudo. E uma instituição que era para seguir um rumo, que o Sebrae, por exemplo, seguiu, eu vejo o Sebrae à cabeça, a inteligência que deveria ter assumido a nossa Embraterna naquela época. Ela foi desviada simplesmente por uma troca de conceitos e pensamentos diferentes. Entra uma turma de esquerda e acha que está tudo errado e começa a inverter o processo e não deu certo. Agora vem uma geração depois. O IBGE, que graças a Deus se transformou em uma das maiores e melhores instituições de pesquisa do mundo, dizer que nós fizemos uma revolução verde com 842 mil propriedades só e que sobraram do outro lado 4 milhões e meio de propriedades que não têm capacidade nem de gerar renda, de produzir, não. Mesmo extrativamente. E eu não estou falando da pequena propriedade, não, eu estou falando da média e da grande, que continuam como propriedades extrativas. Esse é o grande drama. E olha, essas 4 milhões e meio de propriedade representam no mínimo 20 milhões de pessoas miseráveis aqui dentro do Brasil, onde nós já temos solução para o problema com a agricultura tropical que se criou em menos de uma geração. Vocês veem que os problemas são efetivamente muito conflitantes. E o pior, isso foi feito nos governos populistas. e o pior ainda, que hoje não se quer consertar. Já tem três governos tentando recompor um sistema, o Cibra-Ter, e não consegue. Agora, vai vir a razão real, não é pela nossa ministra, porque ela conhece isso muito bem. Tanto assim que ela está usando todos os artifícios que estejam organizados e tocando o projeto dela. Agora, ela tem o dela para enfrentar esse tipo de problema e não tem. E, com isto, o país vai empurrando um problema que é um câncer que estão botando um esparadrapo em cima, sendo que nós vamos esconder isso. Não é possível, não. Esse problema é humano. é educacional. E eu fico, às vezes, tentando analisar, vou repetir para vocês o que eu já disse uma vez, estas 150 cidades que surgiram, do nada, do nada, você hoje vai analisá-las bem. Eu não tive condições na época de fazer o trabalho que eu queria no setor educacional. E fui, inclusive, aconselhado pelo ministro da Educação da época que era meu amigo, companheiro, ele tinha sido ministro da Agricultura, o Neibraga. No ensino agrícola do Brasil, você pode ter o maior recurso que você tiver. Você não vai fazer nada porque nós não temos gente. As professoras mal sabiam ler e escrever e eram professoras. como que está sendo resolvido? A sociedade dessas novas cidades entenderam que precisava da saúde, da educação, de uma boa governança na cidade para poder melhorar as condições gerais e começou a eleger pessoas competentes. e à medida que elegeu pessoas competentes, eles atraíram os empresários para corrigir os defeitos que tinham. Eu, outro dia, fiz questão, eu estava com o meu gênio aqui, que está estudando o programa de escola de medicina no país, todas elas têm uma escola de medicina. Portanto, os planos de saúde estão evoluindo mais do que em qualquer outra região. algumas delas têm três escolas de medicina. E fomos estudar e foi muito interessante, porque à medida que você vai procurando, o melhor prédio da cidade é o centro de educação. As professoras, todas elas quase, têm pós-graduação. porque montaram um sistema de remuneração em que quanto mais preparada ela for, melhor ela ganha. E é lógico que a professora quer melhorar e vai melhorando. E ela melhorou a sua posição ao nível máximo, que é a pós-graduação. As salas de aula, você entra, eu vou repetir isso, está com equipamento de TI mais atualizado que esse que eu estou usando para falar com vocês. Quer dizer, as coisas mudaram. Essa escola tem piscina, tem campo de esporte, tem pista de corrida, o aluno tem alimento, almoço e às vezes até jantar. Não é porque ele é o filho do rico, não, ele é o filho do empregado rico que está sendo conduzido de maneira adequada. Quer dizer, nós temos que tentar ver que muitas vezes o governo não resolve uma iniciativa privada necessitando e compreendendo a necessidade, ela se vira e faz. Esse exemplo que eu dou. São as cidades mais bem administradas que nós temos no país hoje. A gestão passou a ser trabalhada e estudada e executada. É diferente. E nós vamos encontrar isso no Brasil não é em um caso, pelo menos 150 casos. Está aí o Paulo que talvez seja o responsável da formação de várias delas. Comprou áreas onde não existia nada, levou gente, montou o projeto, formou o núcleo habitacional e se desenvolveu. São essas novas cidades que estão nos impressionando. Quer dizer, a mudança vem, mas ela vem pelo progresso. Pela miséria ela não vem, não. Esse é um drama que nós temos. Como agir? Você tem que agir em várias áreas. primeiro ideologizando de forma certa o brasileiro. Você não vai resolver o problema desses miseráveis simplesmente com repartição. De riqueza vem ela de forma é função do Estado. Eu estou de acordo. Mas se ela não for bem feita ou ensina a pescar ou dá o peixe. O peixe não vai matar a fome de ninguém. É o que eu tenho em mente. Então vamos tentar ser objetivo. Se a sopa é quente e hoje a discussão foi sobre uma sopa muito quente vamos começar pela beirada e nós vamos chegar no fundo do prato sem se queimar. Essa é a minha posição o inferno. Isso. A Marion quer começar a tomar sua sopa aí. É isso. Ministro, aqui na... em Rio Verde o projeto começou a andar. a Cargill topou patrocinar o nosso projeto e no começo de dezembro a Cargill vai trazer as pesquisadoras. São três mulheres, Evandro, são três mulheres que vêm para conhecer essas áreas polo e em fevereiro a gente já dá o início às avaliações no campo. Então a gente está começando. E acredito que nessa reunião de dezembro a gente já faz o projeto da agricultura regenerativa, Fernando. Que bom. Muito bom. Parabéns, viu? É isso que o Luiz falou de você começar a fazer. Não tem outro modelo. Alguém trouxe na última reunião que fizemos sobre café uma expressão que eu gostei muito que no campo a grande política de transferência de tecnologia é você gerar inveja. É você fazer o produtor copiar o que o vizinho fez e vamos que vamos. Na verdade é isso. Isso chama efeito indutor, viu? Nós usamos muito. Paulo sabe disso. Exatamente. Mais alguém quer falar alguma coisa? Fernando, é um registro mas que eu acho muito importante o que o Paulo Nelly falou aí nesse trabalho inclusivo e de mobilização de produtores e famílias em foco principal de pequenos e médios na época da concepção de Embrapa e do Embrater que veio logo em seguida junto no processo de formulação de conceitual mas o principal consultor para a Embrater que tinha o Renato Simplício que também um geragrônomo que fez sociologia isso é uma coisa interessante foi o Zé Pastore que é da nossa linha ele ajudou também na parte da Embrapa mas na Embraterra até porque tinha uma relação muito forte com o Renato acho que estudaram junto nos Estados Unidos então é isso 40 e tantos anos atrás a gente perseguia isso não foi uma coisa por acaso não o Pastore é do coração da USP já era professor lá naquela época então é um registro que eu acho importante e até porque em algum momento ele pode ajudar e o nome dele muito é forte a cabeça dele está trabalhando com no elevado do potencial que ela tem só isso como registro obrigado muito bom Paulo Paulo só registrando também que a formação americana é diferenciada nesse aspecto é para o desenvolvimento já a maior parte do nosso pessoal da sociologia é formada na França e aí é anti-desenvolvimento vamos lá Fernando bom gente se ninguém mais tem alguma coisa cada dia nós somos mais sólidos e tendo o que a gente chama de norte único compartilhado foi uma das melhores reuniões obrigado a todo mundo passamos só nove minutos da hora da cerveja ô Romano falar com você abraço tchau abraço até amanhã mestre até amanhã mestre eu chego aí amanhã um pouquinho antes das oito e meia vou sair daqui a sete horas perfeito tá bom tá bem agora de lá pra frente você cuida de mim né eu cuido de você eu também eu e a Helena também tá aí Helena obrigado até mais pessoal gente um abraço obrigado obrigado eu hoje amanheci num lugar e deitei no outro muito bom um abraço o Geraldo tá por aí acho que ele já saiu acho que ele já saiu não dá bom dia pra ele eu acho que ele anotou que era onze e meia ele deve ter mas vamos lá a receptividade primeiro do 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 Colnago pai foi foi prontíssima ele entendeu bem e eu falei olha essa aí é uma questão que se chegou pra você você pode se mobilizar como eu tô me mobilizando aí com você é é uma uma oportunidade eu acho que é estreito o espaço isso antes dele falar com o filho eu acho que é estreito o espaço mas a oportunidade é enorme enorme porque vai cobrir uma lacuna de governo de um tamanho né abissal que tá aí na na relação dele com a ciência na nas atitudes na própria concepção e e o momento então esse esse crítico eu expliquei pra ele não ter que ler apesar de que eu mandei a informação que você passou pra mim curtinho também mas eu abri eu li todo o edital entendi tudinho né 30 de agosto já tá rodando as pessoas já fizeram são milhares possivelmente pelo menos centenas 30 mil 30 mil 30 mil tá vendo e eu falei são são dezenas no mínimo de de instituições cada um tá tá tem o seu ambiente de expectativa porque foi anunciada a liberação dos recursos do FNDCT então é essa é uma oportunidade que você tá de uma avaliação síntese pra ir no espaço certo que pode inclusive aliviar um pouquinho é um pode até chamar cenoura mas é cenoura real não é futuro bom e geral conclusão ele normalmente encontra eles se encontram aos sábados mas dessa vez não se encontraram porque o Conalco tá viajando tava São Paulo e tá no Rio nós temos agenda amanhã lá e ele já foi ele foi sexta-feira mas ele conversou e resumiu e eu vou e eu vou te passar na interesa que deve ter o diálogo nosso foi por telefone que ele me falou eu falei ó convencei e disse que o Evaldo pode procurá-lo tá aí o telefone eu te passei você viu pode ligar direto pra ele e ele vai colaborar sim tá bom vai colaborar sim agora o que que é quando eu falo da interesa o Conalco vai ter ouvido o seguinte ou ouviu o seguinte é no total ele vai disponibilizar para a ciência 250 50 milhões o que que é que você me permite antecipar você ser mais ágil possível nesse contato amanhã pedir se você estiver em Brasília pedir audiência se não você não perder tempo você trabalhar com ele numa live e tal o que ele topar ele é uma pessoa simples agora ele passou ele era só pra você ter uma ideia ele era um assessor político do 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 Guedes do Guedes entendeu e e agora quando ele vem pra isso aí ele vem com com duas duas capacidades uma da interlocução política e a outra de encaminhar a decisão já em função da avaliação própria ele leva pronto e por que que eu estou falando assim não perder tempo porque tem muito almirante aí e a marinha é é uma das áreas que mais tem recebido dinheiro e portanto tem mais tem projetos que não vão discutir mérito que devem ser importantes estratégicos e que vai dizer pô mas não pode parar não pode parar e chegar um almirante lá e antes de você pode dar aperto tá agora é eu estou amanhã cedo amanhã eu tenho que estar em Belo Horizonte só tem um compromisso lá eu vou ligar pra ele então claro claro eu acho não perder tempo é vou ligar logo que eu puder né tipo nove horas né é esse sentido de urgência aí ele ele é fundamental mas eu fiquei satisfeito porque você sabe essas coisas tem uma volatilidade enorme você viu que o edital é 250 eu tenho 50 né não tá muito claro agora se ele me der 100 200 é ótimo mas se der 100 eu já não tiro o edital do ar entendeu não eu diria o seguinte você deve entrar com o edital na sua na sua completude certo bom e aí pô mas sei o que tem outras áreas já estão me pressionando isso aqui se chegar no 100 ok né é tá bom tá bom Deus te pague viu muito importante fico satisfeito de poder ajudar a fazer quer dizer que o telefone que tá aqui é do Júnior né exatamente vai me ligar pra ele mesmo isso tá bom ele é conhecido bom ele é é secretário e é conhecido lá como Esteves Esteves né é Júnior é só lá tá bom na família na família Esteves um grande abraço muito obrigado viu nada tchau 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 tchau